...comidinha caprichada. Eu tomei só suco no hotel lá. É, acordei muito tarde, tinha descobrado. Tudo pronto então, vamos lá. A saída pertence ao time de Mundo Novo. Boa sorte para todos os atletas. Rola a bola! Mundo Novo tenta o primeiro ataque. Bola para a Mambaia. Vamos tentar reconhecer os jogadores de Mambaia aqui. Se atrapalha um pouquinho ali a zaga do Mundo Novo, hein? Pessoal reclamando num toque de mão ali do Adriel. Segue o jogo. Virou basquete agora. Pois, Jerry... O 2 era o Jerry, o cara falou que era o goleiro com a 2. Falou tudo certo para mim ali o rapaz. Passou topzera. Passou bacana. Vamos esquecer o número 2. Que eu não sei o nome dele. Chama de Jerry então também. 11. Wendy. 10. Rafael. Devolve para o Wendy. Sardam. Tira a bola. Rafael. Tenta a jogada individual. Rancharia. A bola é de Mundo Novo. O jogo começa pegado. Todo mundo com forgo. Opa, juizão. Ô, louco. Rolou um bloqueio ali, hein? Goleiro de handball agora aqui. É, é... Wendy. Voleibol. Mundo Novo toca a bola. Rancharia. Tenta a jogada individual. Rafael. 11. Wendy. Bola para Mundo Novo. Sardam. Adriel. Boa. Boa jogada do Sardam individual. Sofre falta. É a primeira falta do jogo a favor de Mundo Novo. E vem o Beison. Primeira substituição aí. Número 10. Entra. Beison. Atenção, torcedores. Fiquem longe da malha que o Beison chegou. Boa tentativa do time de Mundo Novo. Jogada ensaiada. Lateral para Mundo Novo. Aí o goleiro número... Opa. 77. 77, Marcelo. Qual a necessidade? Marcelo vai tentar o lançamento. Sobra a bola. Professor, boa. Bola para Adriel. Devolve. Devolveu mal, Adriel. E agora vai sofrer o contra-ataque. Boa interceptação. O jogo começa bastante equilibrado. Equilibrado lá e cair, hein? É. A Mambaia com a bola. Rafael. Wendy. Mundo Novo pressiona. Quase rouba a bola. Sai jogada individual. Fica eufórica a torcida do Amambaia ali pedindo falta. E o juiz disse que está no lance, que viu o lance. Apenas lateral para o time de Amambaia. O 2, que não é o goleiro Jerry, vai cobrar. O 2, que não é o goleiro Jerry, vai cobrar. 10, Rafael. Tenta jogada individual. Wendy. Travado por Ranchari. Ali é difícil passar, viu, Wendy? Boa bola! Chega forte o Sardam. Sardam. Essa bola lá em cima quase rebenta a cobertura do ginásio. Mundo Novo marca em cima. Eldorado com dificuldade para sair jogando. Boa bola. Boa bola. Sobra a bola para a Mambaia. Sardam mais uma vez faz o corte. Sozinho com dois jogadores e conseguiu fazer a tirada de bola. Na bola. Boa jogada individual. A bola é para o Mundo Novo. O Sardam está bloqueando os caras ali violentamente. Chegando firme o Sardam. Ninguém está passando. Violentamente no sentido de... No sentido futebolístico, né? Não batendo nos caras, né? Vibrando a cada bloqueio. Em campo agora, número 18, Jefinho. Eu chamava ele de Jefinha, mas é Jefinho. Mais conhecido como Jefinho. A Mambaia com a bola. A Mambaia com a bola. Vejo, Beisson. Beijo, Jefinho. Tenta o passe. A bola fica para a Mambaia. Is... Boa Tomada de bola do Ben Quando o novo recupera a bola Jefinho tenta a jogada individual Perde Interceptado mais uma vez por Sardam Sardam vencendo o nome do jogo agora Vem segurando tudo ali atrás Mais uma Olha a vibração do Sardam O que ele tomou no café da manhã Vai ganhar dois almoços já O que tinha lá que ele comeu ou não comi Sobra de bola para o Mundo Novo Rancharia Tenta a jogada individual Pelo menos grande jogada E a bola deslizou Em sua mão Mas foi sem querer viu Juizão Mas a jogada valeu muito a pena Mão é mão né Mão é mão Décima quarta interceptação De Sardam no jogo O Sardam não perdoa não Chega madeira ali atrás Opa Olha o presente Olha o presente A bola é de Mundo Novo Jefinho É a equipe de Mundo Novo Vem crescendo do jogo Vem Boa jogada É lateral para o time de Mundo Novo É lateral para o time de Mundo Novo Beijo Rancharia Jefin Tenta a jogada para a Rancharia E a lateral E a lateral é para o Mundo Novo E aquele cronômetro que nós esquecemos hein É isso aí Cronômetro aqui não existe não Deixa o juiz contar lá A equipe do Santa Rita ficou brava Diz que só tinha 16 minutos de jogo É verdade Beiço vai arriscar o chute Olha o balaço do Beiço Não acertou nem o gol e nem o torcedor Por enquanto Rancharia no banco Professor em quadra Marcação de Mundo Novo em cima No campo de defesa De Amambai Vamos roubar essa bola Danny Número 6 Toca para o Andy Lateral No jogo Kenner com a 9 agora também de Amambai Vai para a jogada individual Toca Sardão jogando mais à frente agora hein Opa Presente de final de semana aí Lateral para o Mundo Novo Presentinho no sábado de manhã Lateral para a Amambai O jogo está lá e cá Pessoal de Amambai Não está conseguindo sair com a bola Estão cometendo alguns erros Já é fim Toca para Beiço Professor Escora Beiço Boa jogada de Mundo Novo Gol Faz marra 1x0 1x0 Mundo Novo Gol de Beiço Uma bela jogada Bem trabalhada Entre Beiço e o Professor Está lá dentro Wagner 1x0 1x0 O toque pelo canto O Professor acabou aproveitando lá E fazendo Abrindo o marcador para a equipe de Mundo Novo 1x0 Mundo Novo Goleiro grandão Mas devagar Rolou no rasteiro No canto Não teve para o goleiro Estilo Neymar Foi essa daí Um abraço aí para o Neymar Que está lá na Granja Comari Sim, nos assistindo No Facebook O pessoal Todo mundo lá Tomando um café da manhã Lá Tite Um abraço Professor Segue a Mambai Tentando Lembrando você De que vai assistindo Lembrando Compartilha Compartilha A nossa transmissão Para que mais pessoas Possam assistir E prestigiar As nossas equipes Você de Mambai Você de Mundo Novo Tempo técnico Pedido pelo time De Mambai E é hora de falarmos Dos nossos patrocinadores Da transmissão Aqui Alta Rota Viagens E turismo Do nosso amigo Júlio Luca Paulão Vereador Nenê Motos Na Avenida Rio Branco Tudo para sua moto E com o melhor preço Alta Elétrica JE Do nosso amigo Polaquinho Na Rodovia Castro Alves Próximo A Rodoviária Supermercado Expresso Economia Todos os dias Lava Jato do Gordinho Onde seu carro Está em boas mãos Doutor Laurence Cirurgião Dentista Gessé Vereador As equipes estão Retornando Do tempo técnico Mundo Novo Vai vencendo Jogo por 1 a 0 Uma bela jogada Gol do beijo Jamba A bola de Amambay Não passa Jefim Toca para Adriel Rancharia Boa bola Sobrou a bola Chuta para fora O número 10 Rafael Na primeira oportunidade De gol Do time de Amambay Tem gente ali Que está devendo gol Hoje Tem que fazer gol Porque comeu dois lanches Ontem Lateral Mundo Novo Jefim Mundo Novo Tenta sair jogando Comete a falta O time de Amambay Virou UFC já Jefim Tenta o lançamento Sobra a bola E apenas Lateral Para Mundo Novo Pessoal reclamando Muito aqui Eu não entendi Esse lateral Aí não Amambay toca a bola Lançamento Lateral Mundo Novo Vai vencendo Mundo Novo Por 1 a 0 E vai Liderando o grupo Com 6 pontos Jefinho Professor Lateral Amambay Número 6 Com a bola Dene Toca para o Andy Tenta a jogada Adriel Rouba a bola A bola é de Mundo Novo Jefinho Segue o lance Tenta a jogada individual A bola fica para O goleiro De Amambay Marcação alta Do time De Mundo Novo Vai chegando a Mambay Sobrou para nós Saiu o goleiro Atento ali na jogada Está representando O Brunão também O Brunão pegou muito Pegou Estamos bem servidos De arqueiros Aqui O Andy Tentou a jogada individual Habilidoso o Andy Dene A bola é de Amambay Cárdenas Escora Tenta a jogada Lateral Amambay Vem Querendo crescer No jogo Buscar o gol de empate O Andy A bola sobra Para Mundo Novo Adriel Lançamento Para Benso Olha a tentativa Do segundo Tenta a jogada individual Que beleza Esse time está bom demais É gol Sardão Uma ótima jogada Do Benso 2 a 0 Meus amigos Que golaço Cara Que golaço Maestria do Benso Maestria Jogou para cima E sobrou para o Sardão Finalizar Está jogando demais Esse time de Mundo Novo Hoje vai ter bombom Para todo mundo De graça De novo Marcando em cima Tenta o lançamento Opa Opa Parece que machucou Levou a mão ao rosto Lá o Benso O braço O braço A mão do jogador De Amambai Bateu no olho Ali do Do beiço Cartão para o jogador De Amambai É isso? Até Vermelho Amarelo 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 Amarelo, né? E agora foi pedido De tempo técnico? Pelo árbitro Ou Mundo Novo Pediu tempo técnico? Mundo Novo Cometeu Uma falta Amambai Quatro Faltas Vamos para a cobrança De falta Beijo na bola Tenta Sardã Rolou Adriel Sobrou Bom chute Do Adriel Olha a pancada Passou ali A direita Do goleiro Da equipe Do Amambai Falta para Amambai Segunda falta De Mundo Novo Beiço intercepta A jogada Boa jogada De Beiço Mais uma vez Tiro de canto Mundo Novo Adriel com a bola Rancharia Amambai recupera a bola Boa jogada individual Interceptado por Adriel Sobra a bola Sobra a bola para Mundo Novo Sardã Alivia o perigo Estamos chegando nos minutos finais Da primeira etapa Dois para Mundo Novo Zero para Amambai Dene Cárdenas Amambai tocando a bola Tentando chegar ao gol E é lateral para Mundo Novo E a torcida de Amambai Está empurrando o time aqui Começou a acelerar o passo A equipe do Amambai Termina a primeira etapa Um bom momento para a gente Agradecer os nossos patrocinadores O Pesca e Pag Itália Você que vai comer o seu peixinho Quer dar uma pescada Comer seu peixe fresquinho Lá no Pesca e Pag Itália Do amigo Silvino Edmar Também um abraço A toda a galera do Pesca e Pag Itália Layout Indústria do vestuário A fábrica de jeans Layout Você que vai comprar o seu jeans O jeans mais barato da região Na Layout Clínica Média Próximo a Caixa Econômica Federal Service Centro Petrobras O posto do Peninha Loja Serrana A arte de vestir bem Eldorado Mundo Novo e Navira E tudo o que você precisa Para você e para a sua família Optovisão do Rony Optometrista Rony Lumine Motel Sob nova direção Agora na BR-163 Saída para Eldorado Encapsel Tudo para o seu celular Churrascaria do Neri Servindo almoço todos os dias Na BR-163 Vereador Gessé Ferreira Doutor Lauren Cirurgião Dentista Lava Jato do Gordinho Onde o seu carro está em boas mãos Supermercado Expresso Economia Todo dia Autoelétrica J.E. Do nosso amigo Polaquinho Nenê Motos Na Avenida Rio Branco Tudo para a sua moto Paulão Vereador Presidente da Câmara Municipal De Mundo Novo Alta Rota Viagens Está pensando em viajar? Quer fazer aquele turismo Bacana Vai na Alta Rota Viagens Do nosso amigo Júlio Luca Lembrando também De agradecer Os nossos parceiros A Rápida Internet Rápida Internet Que faz jus ao nome Que a internet aqui É rápida Cara Internet fibra ótica De alta velocidade Com qualidade Você de Amambai Que vai instalar A sua internet Vai lá na Rápida Internet Agradecer também A galera da Secretaria De Esportes Aqui por nos receber Muito bem Ao prefeito Doutor Bandeira E você precisando De vans Em Mundo Novo Em região Jair Vans Serviço de transporte Com qualidade Essa é a Copa Morena 2019 Já já tem O segundo tempo Vai vencendo O Mundo Novo Por 2 a 0 A equipe do Amambai O Mundo Novo Agradecer também Os nossos parceiros Da Pantanal FM A Letícia Luff E a Neuzinha Obrigado pela confiança Aqui da nossa transmissão Sobre a produção De Wagner Máximo Imagens de Gilmar Prado De Oliveira E a narração De Marlon Revelação Revelação Como narrador Que tá quase igual O Vanderlei Gomes Já hein Vai vir O Vanderlei Gomes É o que narra O Vanderlei Gomes É o narrador É o oficial do futebol A voz do futebol Narra muito bem Vanderlei Gomes A voz do futebol É um prazer Trabalhar com o Vanderlei Também Já trabalhei com o Vanderlei Cara Bão Cara Bão Alô Vanderlei Gomes Aquele abraço Os times vão se preparando Para a segunda etapa Vamos lá O Vanderlei Gomes Vai dar a saída O time de Amambai Jefim Sardam Adriel E Rancharia E o goleiro Com a 77 Marcelo Esse é o time de Mundo Novo Para a segunda etapa Tenta Tenta O juiz O juiz deu lateral Para a Mambai Bola prensada Namambai Namambai se complica Na saída de bola A mesma dificuldade A mesma dificuldade A mesma dificuldade da primeira etapa Para saírem jogando O juiz O juiz pegou uma falta O juiz pegou uma falta do Adriel Tira o juiz pegou uma falta do Adriel Tira Sardam O jogo está ficando um pouco mais tenso nessa segunda etapa Amambai precisando buscar o placar O mais habilidoso 11 Do Amambai É o Andy Bom jogador Sardam Olha o Sardam Está para tentar o chute Desviou Tiro de canto Para o time de Mundo Novo Boa jogada Primeira oportunidade Do time de Mundo Novo Adriel na cobrança Colou para Jefinho Bateu Passa Do lado esquerdo Do goleiro Mais uma boa tentativa Jerry Toca para o Andy Rafael Andy Boa interceptação de Rancharia Marcão 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 entra em campo Agora Em campo Enquadra Para dar aquela lustrada No piso Tiro de canto Tiro de canto Para Amambai Jefinho Mais uma vez Corta Jefin bigode Jefin bigode Jerry Toca para Fubica Aí O bom jogador Do time de Amambai Consegue um tiro de canto O Andy Andy Mais um escanteio aí para Amambai Equipe do Amambai Volta mais forte nesse segundo tempo Eles estão buscando Eles precisam buscar o empate A vitória Jefinho Jefinho Tira a bola Mesmo com a derrota Amambai Fica em segundo no grupo Pelo saldo de gols Empatado nos pontos com a equipe de Campo Grande Que venceu por 4 a 1 A equipe do Santa Rita Que já está eliminado Bola para Mundo Novo Jefinho Toca para Ninguém Bola para Amambai Tocou para o Alain O Alain Brado O Andy Abelidoso Juiz deu falta Obstrução Chegou forte no corpo ali O Rancharia Tiago Enquadra Para o time de Mundo Novo Agora Rafa e o Andy na bola Boa defesa do goleiro Marcelo Ele não marcou obstrução agora Lance parecido com a falta de Amambai É que o Rancharia já estava fora do lance Também não ia alcançar Mas mesmo assim houve a obstrução O jogador foi diretamente no corpo do Rancharia O jogador foi diretamente no corpo do Rancharia Rancharia na bola Toca para o Alain Brado Toca para Jefinho atrás Sardam Boa jogada Troca de passes de Mundo Novo Boa tentativa Do ataque de Mundo Novo Rancharia Vai para a jogada individual Chega forte ali Sardam Para Marcelo Jefinho Vai tentar o tiro Sai a bola pelo lado esquerdo Chegamos aí A marca de quase Seis minutos jogados Mundo Novo 2 Amambai 0 Segue o placar do primeiro tempo O Andy Tenta o chute Lembrando que no futsal O tempo é cronometrado Não é corrido Isso aí Todas as paradas Para-se o cronômetro Marcelo lança a bola Forte demais o Rancharia Tenta encontrar o Rancharia Rancharia com seus 1 metro e 42 Não alcançou O time de Amambai Vem tocando Vem chegando Olha a jogada individual Esse é o número 3 Fubica Rafael Deixa para o Andy Fubica Eles vão rodando a bola Jerry Fubica Amambai Tocando a bola Dando o certo Vão chegando Boa interceptação E o juiz marca Toque de mão O juiz deu toque de mão Do Rancharia Mas o juiz Enxergou de longe Esse toque de mão A Amambai Vinha num bom Toque de bola O Bruno não invadiu a quadra Vai acabar tomando cartão Pois é né Time da casa O que nós vamos dizer né Vamos lá então Goleiro Marcelo Quem vai para a cobrança É o Andy Número 11 Do time de Amambai Vamos lá Marcelo Vamos pegar essa bola Gol do time de Amambai Diminui um placar Num pênalti aí Duvidoso Marcado pelos nossos Amiguinhos de verde Aí Agora Epa Vamos lá Vamos lá juiz O que o senhor vai fazer agora Segurou o goleiro lá Amarelo para o Fubica Segurou o goleiro Claro É hora de dar aquela travada No time de Amambai Para eles não crescerem no jogo Pedir um tempo técnico aí Temos aí Dez minutos de jogo Tenta a rancharia Jogada individual É tiro de canto Para o time de Mundo Novo Vai para a bola Bola para a Amambai Eles tentam sair rapidamente Mundo Novo Começa a se desorganizar O time de Amambai Vem crescendo na partida Vai voltar o Sardã para a quadra Já é fim Lançamento Na trave A bola de Amambai A pressão está muito grande A torcida está indo junto com o time Pedido de tempo Do time de Mundo Novo Sai Tiago e volta Sardã É hora de se reorganizar aí rapaziada A Amambai diminuiu o placar Num pênalti aí Duvidoso Digamos assim né Marcado pelo juizão Temos aí pouco mais de Nove minutos para o término Da partida E agora é só a pressão De Amambai Mandar um abraço aí para o meu amigo Rafael Leal O famoso Gay Man Você conhece o Gay Man? Não, não conheço Gay Man Pessoal de Amambai Também acompanhando a partida Através do Facebook Da Rádio Pantanal FM Sardã Sardã enquadra agora Para dar uma reforçada na marcação Ancharia Jefin Vamos lá Beiso Tenta jogar individual Roba a bola o time de Amambai O Andy Não consegue evitar a saída Calma rapaziada Ancharia Sozinho Acabou não conseguindo o domínio ali Sai pela lateral Fubica Vem o time de Amambai Rafael Fubica Eles estão tocando mais a bola Estão ficando mais livres Parece que o time de Mundo Novo Está um pouco cansado Ancharia Boa escorada Sardã Boa jogada no time de Mundo Novo Ancharia Rafael A bola fica para Amambai O Andy O autor do gol Nossa Quase Marcelo Sardã Perde a bola O Andy Sardã foi na bola Ariel Jogo truncado ali no meio Rafael Toca para o Andy Gol de Amambai Gol de Amambai Empata a equipe do Amambai 2 a 2 Comemora fortemente a torcida Mundo Novo Mundo Novo sentiu o baque do primeiro gol Houve muita reclamação naquela jogada Amambai foi crescendo e chega ao empate O jogo começa a ficar pegado O juiz chama Fubica e o Sardã para conversar agora Vem já é fim para a bola Beijo com a bola Beijo com a bola Beijo Levou a mão no rosto Falta para o time de Mundo Novo Deu uma exageradinha o beijo Mas teve o contato Terceira falta cometida pelo time de Amambai Mundo Novo cometeu duas faltas Vamos lá Mundo Novo Fazer mais um aí Boa batida Uma bica firme e rasteira ali o beijo Adriel Mambai marca em cima Boa jogada para o Sardã sozinho Livreu Adriel Sardã Tira Mambai Vem para o contra-ataque agora Interceptado Opa Jogada Pesada ali do pessoal Quase a Mambai Temos aí pouco mais de Cinco minutos de jogo ainda Marcelo lançou Jefinho Escorou Rancharia Pedido de tempo técnico aqui Para o time de Amambai Manda um alô aí para os nossos patrocinadores Lúmini Motel Sob nova direção Agora reformado Do nosso amigo Adão Doutor Laurence Cirurgião dentista Lava jato do gordinho Onde seu carro está em boas mãos E alta elétrica JE Do nosso amigo Polaquinho Mundo novo 2 Amambai 0 Mundo novo abriu 2 a 0 Na primeira etapa Amambai Empatou o jogo com um gol de pênalti E outro gol E uma boa jogada do número 11 Endy autor dos dois gols Sérgio Sérgio A bola sobra para Mundo Novo Sardã Tenta Rancharia Jogada Jogada individual de Dene Chega com perigo o time de Amambai Goleiro Marcelo pede calma Mundo novo sai tocando a bola Adriel Encontra Rancharia Bom passe Jefim Tenta o chute Interceptado por Sérgio Ali fica com o lateral A equipe do Mundo Novo Tentou a tabelinha ali com o Sardã Mas não alcançou Lateral Amambai Sérgio Uma cobrança Manda para Rafael Sérgio O 11 O Endy pronto para entrar na etapa final Nos minutos finais Agora Rafael E a nossa Juiz da lateral para Amambai Marcão entra em quadra O homem do rodo O Endy novamente em quadro Número 11 de Amambai O Endy Rafael Tenta a jogada A bola sobra para o Mundo Novo Adriel Sai velocidade Interceptado A bola sobra para o Rafael O Endy número 11 Ele é bom Boa defesa de Marcelo Tiro de canto Para Amambai Entra bem isso de novo novamente De novo novamente De novo novamente A top É Quase Ele novamente O Endy Agradecer os nossos parceiros Da rápida internet Internet 100% fibra ótica De alta velocidade De alta velocidade para você Sardã Rancharia Tenta na disputa A bola é de Mundo Novo A bola é de Mundo Novo Lateral Mundo Novo Jeff Interceptado Lançamento Boa defesa do goleiro Marcelo Mais uma vez Mandando para escanteio Mais um escanteio Aí para Amambai O décimo terceiro escanteio Para Amambai no jogo Jerry Para o Endy E o Dourado Opa Desculpa Amambai trabalha a bola Kenner Tira a bola Rancharia Para ninguém é goleirão De goleiro para goleiro Bola entregue para Jeff Ancharia Busca o lançamento Interceptado por Kenner E manda para frente E é lateral para Amambai Isso Está acabado E encerra o árbitro Um ótimo jogo aqui No ginásio Flávio Derzi Um bom resultado Para as duas equipes 2x2 empate Boa para as duas equipes Que vinham liderando A competição Torcida da Amambai Vai embora Imediatamente Amambai continua Em primeiro No grupo Pelo saldo De gols Mundo Novo Em segundo Campo Grande Em terceiro Hoje à noite Campo Grande Precisa vencer O time de Amambai Para buscar A classificação E torcer Para que Mundo Novo Perca Isso mesmo E Mundo Novo Precisa vencer O jogo Contra Santa Rita do Pardo Para garantir A classificação Para a terceira fase Será Que Mundo Novo Conseguirá Abater a incrível Equipe de Santa Rita do Pardo Esperamos que sim Encontro marcado Hoje então Meus amigos Aqui na página Do Facebook A partir das Sete horas De nove horas Para transmitirmos Os últimos dois Jogos Dessa rodada Da segunda fase Da quadragésima Primeira Edição Da Copa Morena De Futsal De Mato Grosso do Sul A gente fica por aqui Valeu Wagner Valeu É isso aí Copa Morena 2019 Aqui na Pantanal FM Amém Amém Obrigado.